Jesus Eu te desejo, Deus Necessitado estou No teu sangue a renovo Poder para transformar Para libertar e perdoar Derrama deste sangue em mim E assim te bendirei Enquanto eu viver Em teu nome falarei Os meus lábios te louvarão E assim te bendirei Enquanto eu viver Em teu nome falarei Os meus lábios te louvarão Aleluia 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 Amém. Amém.